Eu acho muito importante que todo o Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, com os professores e os próprios estudantes, façam um apelo à reitoria, ao reitor, no sentido de que possa ser transformado este processo com os 51 estudantes que estão agora sendo condenados, inclusive, em função de terem realizado um protesto em defesa do ensino público e de melhoria de condições, seja de moradia, seja da qualidade do ensino na universitária. É muito importante que nós possamos ter sempre um diálogo respeitoso, aberto, construtivo com os estudantes, com os estudantes para que os professores não abençoe. E a melhor maneira não é simplesmente a exclusão dos estudantes da universidade. E aí